Música Questão 1. Escolha a alternativa que completa a afirmação. Ao término de completar aqui as lacunas, ao condutor que não tenha cometido infração, completa aqui de novo o gravíssimo, ou seja, reincidente da infração, completar a lacuna, será conferido o documento denominado e completar aqui. Letra A. Três anos, média, leve, permissão para dirigir. Letra B. Um ano, grave, média, permissão para dirigir. Letra C. Um ano, grave, média, carteira nacional de habilitação. Letra D. Três anos, média, grave, carteira nacional de habilitação. Letra C. Um ano, grave, média, carteira nacional de habilitação. Então, completando aqui, fica a escolha alternativa que completa a afirmação. Escolha a alternativa que completa a afirmação. Ao término de um ano, ao condutor que não tenha cometido infração grave ou gravíssima, ou não seja, reincidente em infração média, será conferido o documento denominado carteira nacional de habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 2. Veículo automotor cuja carroceria seja fechada, destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades analógicas. Perdão, análogas. Letra A. Carrocinha. Letra B. Reboque. Letra C. Motorcasa. Letra D. Trilha. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Trilha. Próxima questão. Questão 3. Para conduzir um trator de rodas na via pública é necessário... Letra A. Não é necessária a CNH, por ser máquina agrícola. Letra B. Está habilitada na categoria A. Letra C. Basta possuir permissão para dirigir o CNH, no mínimo, na categoria B. Letra D. Está habilitada em uma das categorias C, D ou E. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Está habilitada em uma das categorias C, D ou E. Próxima questão. Questão 4. É competência do CONTRAN. Letra A. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Letra B. Julgar os recursos interpostos pelos infratores de primeira instância. Letra C. Organizar e manter o registro nacional de habilitação. E a letra D. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. E a competência do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Questão 5. Como é chamado o exame complementar exigido quando dá renovação ou mudança para as categorias C, D ou E? Letra A. Toxicológico. Letra B. Perícia. Letra C. Antidoping. Letra D. Teste de alcoolemia. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Toxicológico. Vamos à próxima questão. Questão 6. Não é considerado crime de trânsito. Letra A. Lesão corporal culposa. Letra B. Homicídio culposo. Letra C. Omissão de socorro. Letra D. Dirigir em excesso de velocidade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Dirigir em excesso de velocidade. Isso aqui é que não é considerado crime de trânsito. Veja que tem um não aqui. Significa que lesão corporal culposa é crime de trânsito. Homicídio culposo também é crime de trânsito. Omissão de socorro também é crime de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 7. Assinala infração gravíssima. Letra A. Deixar de dar preferência de passagem a pedestres e a veículos não motorizados que não haja concluído travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Letra B. Deixar de dar preferência de passagem nas interseções com sinalização de regulamentação de D à preferência. Letra C. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. Letra D. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada a veículo que vier da direita. Vejam a questão. É uma questão longa. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra A. Deixar de dar preferência de passagem a pedestres e a veículo não motorizado. No caso pode ser uma bicicleta. Que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Mesmo com o veículo aparecendo o sinal verde para o veículo, ele tem que dar preferência de passagem a pedestres, ao ciclista, que é o veículo não motorizado. Vamos à próxima questão. Questão 8. Deixar o condutor envolvido em acidentes sem vítima. E adotar providências para remover o veículo do local quando necessária a tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Letra A é falta de bom senso. Letra B é infração de trânsito de natureza leve com remoção do veículo. Letra C é infração de trânsito de natureza média. Letra D é necessário até a chegada de perícia. A alternativa correta é a letra C. É infração de trânsito de natureza média. Questão 9. Exceto antes as infrações resultantes do excesso de peso, será sempre responsável pelo pagamento da penalidade de multa ou... Letra A, condutor do veículo. Letra B, passageiro do veículo. Letra C, agente da autoridade de trânsito. Letra D, proprietário do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, proprietário do veículo. Questão 10. Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as faixas destinadas a pedestres, o condutor será punido com... Letra A, multa apenas. Letra B, recolhimento da CNH e multa. Letra C, remoção do veículo e multa. E letra D, apreensão da CNH e multa. Letra A, determinação do uso de máscara. Letra B, estabelecimento de cotas de consumo de combustível. Letra C, incentivo ao uso de veículos a diesel. Letra D, controle de emissões de gases e de ruídos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Aqui está falando sobre o Proconve. O Proconve é um programa de controle do ar atmosférico por veículos automotores. Chama-se Proconve. Questão 12. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar... Letra A, a Polícia Militar. Letra B, o SAMU. Letra C, o resgate do corpo de bombeiros. Letra D, a Polícia Rodoviária Estadual. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. O 190 é um telefone de emergência. Ele é da Polícia Militar. Vamos à próxima questão. Questão 13. O pagamento de multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Letra A, 100% do seu valor. Letra B, 80% do seu valor. Letra C, 50% do seu valor. E letra D, 90% do seu valor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. 80% do seu valor. Isso até a data do vencimento. Isso aqui é o pagamento da multa. Até a data do vencimento, ele poderá ser pago apenas por 80% do seu valor. Que é um desconto de 20%. Vamos à próxima questão. Questão 14. As placas de sinalização, quanto à sua função, classifica-se em... Letra A, de regulamentação, advertência e indicação. Letra B, de regulamentação, semafórica e indicação. Letra C, de regulamentação, semafórica e advertência. Letra D, de serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É de regulamentação, advertência e indicação. Questão 15. Assinale na folha de resposta a alternativa correta. No caso aqui, se fosse na prova, na folha de resposta. Letra A. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula no veículo. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra C. Qualquer veículo poderá ter modificado as suas características sem autorização do diretor do DETRAN. Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Essa questão, muita gente pode errar achando que a letra A é a correta. Dizendo que o aprendiz poderá ter mais de dois acompanhantes durante a aula do veículo. Não é mais... Tem mais de dois acompanhantes. Ele pode ter um acompanhante. E aqui, o pessoal acha que... Que o pedestre... Não tem prioridade total em qualquer situação. Mas... Ele tem sim. Mesmo ele estando passando um sinal, por acaso, um sinal vermelho, ele... Vou passar... Ele, mesmo assim, ele como é inferior muito a um veículo, o veículo tem que diminuir um pouco, parar o carro e deixar o pedestre passar. Então, em qualquer situação, ele tem prioridade. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Letra B. Proibido em qualquer situação. Letra C. Proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D. Permitido quando o condutor já tem experiência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Esse sinal de braço é quando o condutor indica que vai entrar para o lado direito ou o lado esquerdo. Entrar direito à esquerda. Aí ele usa o braço, né? Faz aquele sinal de braço. E também ele usa o braço também para mudar as marchas. Nessa situação é permitido o condutor dirigir com apenas uma das mãos. Vamos à próxima questão. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito? Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Veja que é bem parecida com aquela outra. Falando do pedestre de novo. O pedestre. Tem preferência no trânsito. Veja que é bem parecida com aquela anterior que eu falei. Na questão anterior. É em qualquer situação. Veja que essas alternativas que falam somente. 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 Geralmente quando aparecem essas palavras. Somente. Unicamente. Só. Já vocês fiquem de... Fiquem ligados. Essas alternativas geralmente são erradas. Apareceu somente. Apenas. Só. Aí você já fica ligado. Geralmente já está errada essas alternativas. E aqui a alternativa correta mesmo é a letra A. Em qualquer situação. Questão 18. Dirigindo um veículo. Ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso. Você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso você deve. Letra A. Aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C. Diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra D. Observar o tráfego dos veículos e passar. A alternativa correta é a letra B. Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Isso quando dirigindo um veículo se aproximar de um cruzamento. com um sinal luminoso. Se você observar que a luz está vermelha. A vermelha está acesa. Neste caso você deve diminuir a velocidade e parar o veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é... Letra A. Manter a mesma velocidade. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Reduzir a velocidade. E letra D. Parar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Reduzir a velocidade. Questão 20. Diante da placa. Aqui temos uma placa. É a placa R6A. Você entende que é proibido. Letra A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B. Dar meia volta ou retornar. Letra C. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. E a letra D. Parar, ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... É a letra C. Veja que fala. Você entende que é proibido. Que é proibido. Por que é proibido? Porque tem um traço. Na letra E. De estacionar. Tem um traço aqui na placa. Esse traço aqui. É... Falando que é proibido. Então é proibido. Continuando. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. Essa é a alternativa correta. Questão 21. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção do veículo. De um veículo. Letra A. Vibrações nas rodas. Letra B. Puxar para um dos lados ao frear. Letra C. Aumento do consumo de combustível. E letra D. Falta de estabilidade. Questão 21. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, é um sinal de problema no sistema de direção de um veículo. Letra A. Vibrações nas rodas. Letra B. Puxar para um dos lados ao frear. Letra C. Aumento do consumo de combustível. E letra D. Falta de estabilidade. A alternativa correta é a letra B. Puxar para um dos lados ao frear. Problema. Problema no sistema de direção. Vamos à próxima questão. Questão 22. O condutor que está sob o efeito do álcool tem... Letra A. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra B. A capacidade de dirigir inalterada. Letra C. Concentração inalterada. Letra D. Aumento da perícia. E a alternativa correta é a letra A. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Questão 23. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia. Quando, de repente, começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse seu veículo sofrer o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A. Alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Letra B. Falta de atenção e pavimentação ruim na pista. Letra C. Alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra D. Pequena distância entre os veículos em circulação e falta de cuidado nas curvas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Estes três fatores aqui é o que causa a aquaplanagem. Este fenômeno aquaplanagem poderia também aparecer aqui hidroplanagem, que significa o deslizamento do veículo na pista devido ao acúmulo de água da chuva e também quando os pneus do veículo estão desgastados e também o veículo está em alta velocidade. Então, acontece sempre este fenômeno, aquaplanagem ou hidroplanagem. São sinônimas. Questão 24. A utilização de aparelho celular ao conduzir o veículo é proibida pois... Letra A. Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Letra B. Não é regulamentada pelo contrário. Letra C. Pode provocar perda de atenção e risco de acidente. Letra D. Afeta a audição do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Pode provocar perda de atenção e risco de acidente. A utilização do celular pelo condutor. Vamos à próxima questão. Questão 25. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente... Letra A. ... pelos pedestres ao longo do percurso. Letra B. ... pelas mudanças de direção e declividade. Declividade. Letra C. ... pelo número de faixas de trânsito. Letra D. ... pela presença de passeios. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. ... pelas mudanças de direção e declividade. Declividade aqui, a palavra declividade, é quando tem na via, tem as subidas e as descidas. ... faz aquelas lombadas, sobe e desce. Aí... ... aí no caso aqui o condutor, a visibilidade do condutor fica prejudicada. ... e também nas mudanças de direção. O veículo vai numa direção. Aí muda de direção, também... ... a visibilidade também fica prejudicada também. Vamos à próxima questão. Questão 26. Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. ... letra A. ... ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da sinalização de regulamentação. Letra B. Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, mas podem estacionar sobre a calçada, caso a via seja muito estreita. Letra C. ... veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, exceto para acesso aos lotes lindeiros. Letra D. A sinalização de trânsito, em geral, é destinada aos condutores menos hábeis. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. ... atitude de direção segura. ... a correta é, ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da sinalização de regulamentação. Vamos à próxima questão. Questão 27. Por que devo respeitar as distâncias de segurança? Considerando o CTB e os preceitos de direção defensiva, a resposta correta para a questão acima é... Letra A. ... para possibilitar a distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura. Letra B. Para que haja tempo e distância de reação, no caso de freada brusca, evitando colisão. Letra C. ... para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade. E a letra D. ... para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor. Letra A. Letra C. ... para permitir a ultrapassagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. ... facilitar a ultrapassagem. Questão 29. As condições adversas que podem causar acidentes são... Letra A. ... luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Letra B. ... colisão, tempo, clima e depressão. Letra C. ... tempo, colisão e atenção. Letra D. ... luz, tempo, via e feriado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. ... luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Questão 30. O catalisador, dispositivo de controle de emissão de gases, conectado ao escapamento dos veículos. Objetiva. Letra A. ... diminuir o ruído do motor. Letra B. ... economizar combustível. Letra C. ... diminuir a emissão de gases. Letra D. ... aumentar a potência do motor. ... vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... ... C. ... diminuir a emissão de gases. Catalisador. Questão 31. As crianças com idade inferior a 10 anos que não têm atingido 1,45 m de altura. Letra A. ... deve ser transportada nos bancos traseiros. Letra B. ... em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Letra C. ... salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Letra D. As alternativas acima estão corretas e se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... ... letra D. ... as alternativas acima estão corretas e se completam. Então, crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura, ... devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. ... Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 32. ... as alternativas acima estão corretas. E a letra D. As alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... ... letra C. Marca a letra C. As alternativas acima estão corretas. Então, veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroceria, jipe, poderão... ... ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por rodas e pneu. Observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 33. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecido pelo CONTRAN, poderão ser concedidas... ... letra A. Pela autoridade com circunscrição sobre a via. Letra B. Autorização especial de trânsito, com prazo certo, válido para cada viagem ou por período. Letra C. Atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, ao veículo ou combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecido pelo CONTRAN, poderá ser concedida... Pela autoridade com circunscrição sobre a via. Autorização especial de trânsito, com prazo certo, válido para cada viagem ou por período. Atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN. Vamos à próxima questão. Questão 34. Quando se tratar de blindagem de veículo. Letra A. Não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou o licenciamento. Letra B. Será exigido a CNH do proprietário do veículo. Letra C. Será exigido apenas o CPF do proprietário do veículo. E a letra D. Será exigido a RG, o CPF, além da CNH, do proprietário do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou o licenciamento. Quando se tratar de blindagem de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 35. Registrado o veículo. Expediciar. U. Letra A. Certificado de registro do veículo CRV. Letra B. Em meio físico ou digital, a escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Letra C. Com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas e se completam. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas e se completam. Registrado o veículo. Expediciar o certificado de registro do veículo, que é o CRV, em meio físico e o digital. A escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Vamos à próxima questão. Questão 36. O registro de contratos de garantias de alineação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, será realizado. Letra A. Nos órgãos ou entidades executivas de trânsito, nos Estados e no Distrito Federal. Letra B. No CETRAN. Letra C. No CONTRAN. Letra D. No DENATRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Nos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Essa é a alternativa correta sobre o registro de contratos de garantias de alineação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Vamos à próxima questão. Questão 37. O certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro de veículo em meio físico ou digital à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecido pelo letra A CONTRAN, letra B DENATRAN, letra C CENTRAN e letra D DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Estabelecidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 38. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de... Aqui vamos preencher essa lacuna. Deverão constar no certificado de licenciamento anual. Complete a lacuna. Letra A. Um ano. Contado da data de sua comunicação. Letra B. 3 meses. Contado da data de sua comunicação. Letra C. 6 meses. Contado da data de sua comunicação. Letra D. 1 mês. Contado da data de sua comunicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. 1 ano. 1 ano. Contado da data de sua comunicação. Então, as informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de... 1 ano. 1 ano. Contado da data de sua comunicação. Deverão constar do certificado de licenciamento anual. Vamos à próxima questão. Questão 39. Após a inclusão das informações de que trata as alterações do CTB sobre o certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação. Letra A. Do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Letra B. Licenciamento do ano anterior. Letra C. Do CRLV. Letra D. Nenhuma da resposta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Isso aí é após a inclusão das informações de que trata as alterações do CTB sobre o certificado de licenciamento anual. O veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Vamos à próxima questão. Questão 40. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo. O antigo proprietário deverá... Letra A. Encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no prazo de 60 dias. Letra B. Cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado. Letra C. Sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. E a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Assim sendo, a alternativa A está correta. A alternativa B também está correta. E a letra C também está correta. Elas todas estão se complementando. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos a mais um simulado com dicas infalíveis para acertar questões de infrações de trânsito. Sem precisar decorar todas elas. Inscreva-se no canal. É só um clique na figura abaixo. Escreva-se. E ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida, há mais de 30 dias, terá como penalidade. Letra A. Infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C. Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. E letra D. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Infração gravíssima, multa e recolhimento da CNH, retenção do veículo e até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. A dica é, falou em CNH, falou em Carteira Nacional de Habilitação, é gravíssima. Toda multa referente à CNH, quase 100% das multas é gravíssima. Então, a letra B. Infração gravíssima. Aqui, grave, já matamos ela, não é grave. Essas outras duas aqui falam em gravíssima, mas elas estão incompletas. Sempre a mais completa é a questão correta. Então, guarde a dica. Falou em CNH, lembre-se que é gravíssima. Questão 2. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. O CTB, artigo 186, no inciso 2º. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, gravíssima. Lembre-se desta dica. Risco de acidente. Acidente de trânsito. É gravíssima. Sempre que aparecer um risco de acidente na questão, é gravíssima. Então, letra A, gravíssima. Porque aqui pode acontecer o quê? Uma infração de trânsito. Transitar pela contramão. Veja que transitar pela contramão pode acontecer um risco de infração de trânsito e risco até de uma morte. Então, já lembre-se, todas as vezes que aparecer uma questão com risco de acidente, vá na gravíssima, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 3. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas, que deixar de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo. Letra A, comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade, multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Letra B, comete infração gravíssima, com penalidade de multa, mas poderá continuar com sua habilitação e dirigir. Letra C, não comete crime, pois não foi o causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente. E a letra D, somente infração grave, com penalidade de multa, somente se for condutor maior de 21 anos. Vejam a questão, pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade, multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Veja que aqui, nessa questão, também está falando sobre condutor envolvido em acidente. Veja que está falando em acidente. Aqui, com vítimas. Sempre que aparecer na questão com vítimas, acidente com vítimas, lembre-se da gravíssima. Então, aqui apareceu a palavra gravíssima. Como ela é mais completa do que a B, é a que devemos marcar. Vamos à próxima questão. Questão 4. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida há mais de 30 dias, terá como penalidade letra A, infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo e até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C, infração gravíssima, multa e remoção do veículo. E letra D, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e do recolhimento da CNH. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra B. Letra B, infração gravíssima, multa e recolhimento da CNH, retenção do veículo e apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Veja de novo a dica. Falou o CNH, que é a carteira nacional de habilitação, é gravíssima. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 5. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito em via transversal, acarreta. Letra A. Multa, pena leve, 3 pontos na CNH. Letra B. Apresentação, perdão, apreensão do veículo, pena média, 4 pontos na CNH. Letra C. Multa, remoção do veículo, pena grave, 5 pontos na CNH. Letra D. Multa, remoção do veículo, pena gravíssima, 7 pontos na CNH. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito na via transversal, acarreta. Letra C. Multa, remoção do veículo, pena grave, 5 pontos na CNH. A dica é a seguinte, estacionar sobre, quando apareceu uma questão, fala em estacionar sobre, ou também estacionar a mais de, e também falar em túneis. Questões que falam em túneis e viadutos, sempre é uma grave. Neste caso, a letra C é a correta. Questão 6. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar. Letra A, menos de 3 metros das esquinas. Letra B, somente a partir de 10 metros das esquinas. Letra C, de acordo com o espaço existente. Letra D, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. A alternativa correta é a letra D, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Veja que aqui, se for num local permitido, o automóvel pode sim estacionar. Agora, sendo a mais de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Questão 7. Considera a figura. Aqui temos uma figura, um automóvel aqui na esquina. Ela mostra um veículo estacionado na esquina, a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Neste caso, poderá ser atuado com uma infração de natureza. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, média. Gravem essa dica. Estacionar a mais de é grave. A menos de é média. Neste caso aqui, a menos de 5 metros. Veja que está a menos de. Então, é uma média. Letra C, média. Também atirar objetos na pista também é média. Parar, parar também a mais de. Veja que quando é parar, a mais de é média. Agora, estacionar a mais de é grave. E estacionar, estacionar a menos de é média. É aqui na questão. Questão 8. Buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração. Letra A grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, leve. A dica é a seguinte. Falou em buzinas e faróis. Lembre-se. É infração leve. No caso aqui, letra C. Veja que está falando aqui em buzinar. Falou em buzinar. Em buzina. Lembre-se que é infração leve. Vamos à próxima questão. Questão 9. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, será punido com? Letra A, retenção do veículo. Letra B, remoção do veículo e multa. Letra C, multa, infração grave. Letra D, apreensão do veículo e multa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, multa, infração grave. A dica é, como já foi passado antes, estacionar em viadutos e túneis é a grave. A infração é a grave. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 10. Os limpadores de para-brisa são equipamentos, letra A, destinados a melhorar a estética do veículo. Letra B, operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C, dispensáveis. E letra D, obrigatórios, cuja falta ou não uso acarreta pena de multa, infração grave e retenção do veículo para regularização. E a alternativa correta é a letra D, os equipamentos obrigatórios, cuja falta ou não uso acarreta pena de multa, infração grave e retenção do veículo para regularização. A infração aqui é uma grave. Lembre desta dica, equipamentos obrigatórios, sempre é a grave. Letra D. Questão 11. Diante da placa, aqui temos a placa, A16, você entende que existe. Letra A, saliências e lombadas, e a seguir linha de bonde. Letra B, depressão, e a seguir linha de bonde. Letra C, um cruzamento com linha de bonde. Letra D, junções sucessivas com uma linha de bonde. E letra E, uma linha de bonde ao longo da via. Beijam a questão, beijam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marquem a letra C, um cruzamento com linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa, A17. Você entende que existe. Letra A, depressão na pista de enrolamento. Letra B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Letra C, saliência ou lombada, à sua frente. Letra D, pista irregular, seguida de ponto imóvel. E letra E, uma região montanhosa adiante. Beijam a questão, beijam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, que temos a placa, A18. Você entende que há saliência ou lombada. Letra A, no lado direito da pista. Letra B, e a pista se estreita à esquerda. Letra C, e a pista se estreita de ambos os lados. Letra D, na via transversal. E letra E, à frente. Beijam a questão. A alternativa correta é a letra E. Marque a letra E. À frente. Então, você entende que há saliência ou lombada. Que é esta placa aqui. À frente. Vamos à próxima questão. Questão 14. Diante da placa, que temos a placa, A21A, você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, com curva acentuada em S. Letra B, em sentido único. Letra C, em ambos os lados. Letra D, devido à existência de barreiras. Letra E, devido à existência de obras. Letra C, vejam a placa, vejam a placa, e a alternativa correta é a letra C, em ambos os lados. Veja que, tanto do lado esquerdo, ela vai estreitar, como do lado direito também, ela vai estreitar. Então, vai se estreitar, em ambos os lados. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa, aqui temos a placa. Letra A21B, você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, devido a obras. Letra B, devido à projeção de cascalhos. Letra C, à esquerda, com mão dupla. Letra D, à esquerda, em sentido único. Letra E, no lado esquerdo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E, marque a letra E. A pista vai se estreitar no lado esquerdo. Veja que, aqui, do lado esquerdo, ela estreita. Vamos à próxima questão. Questão 16. Diante da placa A21C, aqui temos a placa. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, no lado direito, com depressão à frente. Letra B, no lado direito. Letra C, havendo confluência à direita. Letra D, havendo semáforo à direita. E letra E, devido a obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Vai, a pista vai se estreitar. No lado direito. Veja que é do lado direito agora que a pista estreita vai estreitar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Diante. Perdão. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no sítio, seu veículo atolou na lama. Para sair do atolamento, você deve. Letra A, acelerar bastante para sair mais rapidamente do atolamento. Letra B, tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C, tentar sair engatando a terceira marcha, pois assim o veículo desatola. Letra D, manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Letra E, tentar sair acelerando e freando simultaneamente. Letra B, tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 18. Passear com um veículo novo na praia estava sendo ótimo, até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento, você deve. Letra A, manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B, acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C, esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. E letra E, dirigir bem devagar para não levantar mais areia, evitando que entupem o escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, marque a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Vamos à próxima questão. Questão 19. No caminho de volta após o final de semana bastante churroso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama. E o seu veículo atola. Você. Letra A. Letra B, calça os pneus com pedras, galhos, folhagem, estopas, jornais. Letra C, engata a primeira marcha acelerando. Letra D, tenta levar o veículo para as margens da estrada. E letra E, acelera e fria ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estopas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Dirigindo-se para o trabalho em avenida, bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Boce. Letra A, buzine intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B, sinaliza com as setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C, acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E letra D, para mesmo em local sinalizado com a placa, proibindo o estacionamento e faz o reparo necessário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, marque a letra B. Você sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21. Você dirige em uma via de pista dupla e de repente duas pessoas aparecem pela lateral, dianteira do ônibus, atravessando a rua na sua frente, fora da faixa de segurança. O semáforo está verde. Nesta situação, você... Letra A, acelera para aproveitar o semáforo verde. Letra B, freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C, ignora os pedestres e segue em frente. E a letra D, redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surte inesperadamente sem aguardar sua vez de atravessar a via. Qual a alternativa indica que o condutor tem decisão segura? Letra A, buzina fortemente para alertar o pedestre. Letra B, freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Letra C, grita para avisar o pedestre. E letra D, faz sinais de braço, alertando o pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B, marca a letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Essa é a decisão segura. Questão 23. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como... Letra A, uma brincadeira de mau gosto. Letra B, um grande desrespeito pelos pedestres. Letra C, uma infração média, passível de multa. E letra D, uma infração leve, sujeita somente a uma advertência verbal. Letra C, uma infração média, passível de multa. Veja aqui, falando que é uma infração média. Molhar pedestre. Cuidado quando estiver chovendo, não passar na poça de lama, na poça d'água e... Molhar pedestre, pois pode levar uma multa. É uma infração média e é passível de multa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Em uma via sem passeio e acostamento, você avista pedestre caminhando pelo bordo da pista, vindo em sua direção. A sua atitude deve ser... Letra A, buzinar para os pedestres saírem da via. Letra B, diminui o veículo... Perdão, diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Letra C, chamar um policial, pois o pedestre... Não pode caminhar pela pista. E a letra D... Oferecer carona aos pedestres para tirá-los do perigo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, marca a letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Sempre o pedestre, ele tem prioridade. Então, o dever do condutor é diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você... Letra A, dá-lhe uma bronca. Letra B, buzina para pressar o pedestre. Letra C, desce do veículo e o auxilia a completar a travessia. Letra D, aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D, aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Veja que é parecida com a questão anterior. Sempre o pedestre tem prioridade de passagem. O sinal, mesmo sinal estando aberto para o seu veículo. Veja aqui, o sinal está aberto para o seu veículo. Mas se aparecer um pedestre atravessando a sua via, a via na sua frente, você tem que aguardar que ele faça a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 26. Letra D, após uma noite em claro, o condutor deve, letra A, deixar de dirigir no dia seguinte, letra B, tomar um café bem forte antes de dirigir, letra C, levar, perdão, levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto. Letra D, ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, marca a letra A, deixar de dirigir no dia seguinte. Sempre que passar uma noite em claro, no caso sem dormir, aí o condutor deve deixar de dirigir no dia seguinte, essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Letra D, manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito, mesmo quando o condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Vamos à próxima questão. Questão 28, você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir a tempo os compromissos do dia, sendo que o trânsito está parado. Nesta situação você, letra A, trafega na faixa de ônibus, se esta estiver livre. Letra B, buzine-se sentimento para que os outros lhe dê passagem. Letra C, passa pelo acostamento para ganhar tempo. E a letra D, mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, marca a letra D, mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Essa é a alternativa correta. E você, mesmo sendo pressionado, você está sendo sentindo-se pressionado pelo seu chefe e o trânsito está parado. Mesmo assim, você tem que se manter, ser atento e tranquilo. Veja a próxima questão. Questão 29. É final de ano. Você está estressado e o trânsito é intenso. Nessa situação você, letra A, descarrega sua irritação gritando bastante. Letra B, utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre. Letra C, mantém apenas a primeira e segunda marchas, sem se preocupar com os demais veículos. Letra D, evita dirigir sob estresse. Veja a questão. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Evita dirigir sob estresse. Se você está estressado e o trânsito estiver intenso, você tem que evitar dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 30. É madrugada, fim de festa, na casa de um amigo. Além do sono, você sente que bebeu além da conta, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação você, letra A, toma um banho, frio e sai dirigindo. Letra B, permanece no local até se recuperar. Letra C, toma um medicamento estimulante e sai em seguida. Letra D, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Leja. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B, marca a letra B. Permanece no local até se recuperar. Veja aqui, é a alternativa correta. Se você sente que bebeu além da conta. Questão 31. O contato dos pneus com o solo é chamado de letra A, aderência, letra B, derrapagem, letra C, aquaplanagem e letra D, hidroplanagem. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. A aderência é o contato do pneu, dos pneus com o solo. É chamado de aderência. Vamos à próxima questão. Questão 32. Automotor elétrico de propulsão humana de tração animal, reboque ou simireboque. É a classificação dos veículos quanto a letra A, espécie, letra B, categoria. Letra C, carga. Letra D, tração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Tração. Essa aqui. Que é a classificação dos veículos quanto a tração. É o automotor elétrico, propulsão humana, de tração animal, reboque ou simireboque. Vamos à próxima questão. Questão 33. É considerado veículo de passageiro. Letra A, carroça. Letra B, caminhão. Letra C, caminhonete. E letra D, bicicleta. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, bicicleta. Aqui das quatro alternativas é a bicicleta que é considerado veículo de passageiro. Falando aqui, veículo de passageiro. A carroça não é veículo de passageiro, nem caminhão também é, nem a caminhoneta. Questão 34. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto a espécie são? Letra A, oficial, particular, aluguel e de corrida. Letra B, particular, aluguel e escolar. Letra B. Letra C, passageiros, carga, missão diplomata, missão diplomática e aluguel. Letra D, passageiros, carga, misto, competição, tração especial e coleção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, passageiros, carga, misto, competição, tração especial e coleção. Vamos à próxima questão. Questão 35. Assinale a alternativa correta. Não é considerado veículo de passageiros. Letra A, motoneta. Letra B, bicicleta. Letra C, carroça. Letra D, triciclo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Carroça. Veja que está falando. Não é considerado veículo de passageiros. A motoneta é veículo de passageiros. A bicicleta também é. E o triciclo também é. Só não é a carroça. Vamos à próxima questão. Questão 36. Bond, triciclo, bicicleta, reboque ou cime-reboque. São veículos quanto à espécie. Classificados como letra A, misto. Letra B, passageiros. Letra C, tração. Letra D, especial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Passagiros. Veja que bonde. É um veículo de passageiros. O bonde. O triciclo também. A bicicleta. O reboque. O cime-reboque também. Pode levar passageiros também. São veículos quanto à espécie. Classificadas como passageiros. Questão 37. Caminhoneta. E utilitários. E utilitários são veículos. Quanto à espécie. Classificados como. Letra A, tração. Letra B, passageiros. Letra C, misto. E letra D, carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, misto. Está falando sobre caminhoneta e utilitários. Quando fala caminhoneta e utilitários. Significa que a caminhoneta pode estar usando um utilitário. Neste caso. A questão correta é veículos mistos. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra B, carga. Veja aqui. Está falando sobre caminhonete. É um veículo de carga. E também a motocicleta. Ele pode também ser considerado veículo de carga. Quanto à espécie. Veja aqui. Está falando quanto à espécie. Vamos à próxima questão. Questão 39. Segundo o CTB, a identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio. Letra A, do registro de propriedade do veículo. Letra B, do número do motor. Letra C, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais às do registro do veículo. Letra D, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Letra D, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. É segundo o CTB, a identificação externa de um veículo de duas rodas. É feita por meio da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Questão 40. Assinale a alternativa correta. O quadriciclo é um veículo classificado quanto à espécie de. Aqui vai ter que preencher. E de. Essa lacuna também vai ter que preencher. Letra A, misto competição. Letra B, passageiros e tração. Letra C, passageiros e carga. Letra D, espécie e coleção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, passageiros. No caso aqui, a espécie em de passageiro e de carga. Alternativa. Questão 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser... Letra A, luminosos e sonoros. Letra B, luminosos e por gestos. Letra C, sonoros e por gestos. Letra D, luminosos e sonoros e por gestos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN. Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que nem essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa. Veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A, todo cruzamento no mesmo nível. Letra B, cruzamento sobre pontes e viadutos. Letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. Letra D, todo limite lateral de uma pista de rolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. Uma dica. Vocês veem essa palavra nível? Já basta ver essa palavra nível. Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes. Lembre-se disso. Então, aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário. Por quê? Além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, da linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A, condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B, a situação do trânsito. Letra C, a condição do veículo. E a letra D, a proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. A importância e o objetivo da sinalização... Aqui está falando a importância e o objetivo. Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função... Letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e educar. Letra C, advertir e regulamentar. Letra D, indicar e educar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, advertir, regulamentar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida, vocês marquem a alternativa mais completa quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B, fala em regulamentar e educar. Na letra C, advertir e regulamentar. Na letra D, indicar e educar. Veja que está se repetindo. Aí, então, escolha a mais completa que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida, que não souber, marca é a mais completa. Mas aqui, realmente, é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcos, marcas viárias, placas e sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, purapito, placas e dispositivos auxiliares. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra D. Todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, purapitos, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Vamos à próxima questão. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dois condutores de veículos. Letra B, dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C, de sinais luminosos. Aqui tem um, era para ter um D, de sinais luminosos. E a letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. É, ele prevalece sobre todos os outros sinais. É os gestos do agente de trânsito. É o apito do guarda de trânsito. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. E letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, chama-se interseção. Lembre-se da palavra interseção. Todo cruzamento em nível, em troncamento ou bifurcação. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via. Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Veja a questão. A alternativa correta é a letra C, arterial. Questão 9. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. 4 segundos. Veja aqui, estamos falando aqui na questão em dias de chuva e com a pista escorregadia. Se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos seria de 2, 2 segundos. Mas, como é em dias de chuva e a pista está escorregadia, aí dobra. De 2 passa para 4. Vamos à próxima questão. Questão 10. A cópia fotostática ou fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, letra A, são válidas e substituem documento original, quando autentificados em cartório. Letra B, são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C, são inválidas, quando apresentado, junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D, são válidos, quando apresentado, junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Não pode usar cópia, não pode usar cópia ou fotocópia, que é a mesma coisa, da CNH. Tem que ser a original. Questão 11, numa pista de mão dupla, você está fazendo uma conversão à esquerda, após o farol abrir para seguir em frente. Uma senhora apressada, que vinha em sentido contrário, avança o semáforo vermelho e entra bruscamente bem na sua frente. E a letra D, acelera. Fazendo prevalecer o seu direito de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marquem a letra B. Está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar. Vamos à próxima questão. Questão 12, você vai atravessar uma avenida com muito movimento de ônibus e caminhões e o semáforo está verde para você. Você observa que um caminhão que está na avenida vai avançar o semáforo vermelho. Nesta situação, você... Letra A. Freia e aguarda, já que outros condutores também fazem o mesmo. Letra B. Acelera e buzina, avançando rapidamente porque o semáforo está verde. Letra C. Reduz a velocidade. Vem atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Letra D. Fica indeciso. Se avança ou diminui a velocidade, pois o semáforo está verde. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Reduz a velocidade. Atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Essa é a atitude correta. Vamos à próxima questão. Questão 13. Cai a carga de um caminhão à sua frente. Você está a 60 km por hora. Na via expressa. O que você faz? Letra A. Reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Letra B. Ultrapassa rapidamente pelo acostamento, já que a faixa da esquerda está movimentada. Letra C. Para na pista e liga o pisca-alerta com segurança. Letra D. Para na pista e ajuda a remover a carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marquem a letra A. Reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Questão 14. Você está dirigindo seu veículo quando, de repente, uma pedra estiçalha o para-brisas, impedindo a sua visão. Qual comportamento dentre os indicados mostra que o condutor tem rapidez de resposta? Letra A. Letra A. Continua dirigindo até chegar a um posto de serviço. Letra B. Acelera para chegar logo ao seu destino. Letra C. Abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. E letra B. Buzina fortemente para pedir socorro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Marquem a letra C. Abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. Questão 15. Você, condutor, ao sair de seu trabalho, sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Neste caso, você. Letra A. Mantém-se com a menor distância de seguimento do veículo à sua frente. Letra B. Ultrapassa os veículos que estão à sua frente. Letra C. Aumenta a velocidade para atravessar a área alagada. E a letra D. Avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vamos à próxima questão. Questão 16. O tráfico na avenida em que você se encontra está lento devido à forte chuva. Verifica-se que a via está onde você se encontra começa a alagar. O comportamento seguro nesta situação é... Letra A. Letra A. Mantenha a marcha desengatada para economizar a embreagem. Letra B. Buzinar para apressar os veículos à frente. Letra C. Verificar se os frios estão funcionando bem. Letra D. Engrenar a primeira ou a segunda marchas, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. Marquem a letra D. Engrenar primeiro a segunda marchas, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vamos à próxima questão. Questão 17. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no sítio. Seu veículo atola na lama. Para sair do atoleiro, você deve... Letra A. Acelerar bastante para sair mais rapidamente do atoleiro. Letra D. Tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C. Tentar sair engatando a terceira marcha, pois assim o veículo desatola. Letra D. Mantenha as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marquem a letra B. Tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Questão 18. Passear com um veículo novo na praia estava sendo ótimo, até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento, você deve... Letra A. Manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B. Acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Letra D. Erguir o veículo com o macaco e acelerar. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Questão 19. No caminho de volta, após um final de semana bastante chuvoso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama. E o seu veículo atola. Você... Letra A. Tenta sair acelerando fortemente. Letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Letra C. Engata a primeira marcha acelerando. E letra D. Acelera e freia ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Você... Letra A. Buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B. Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C. Acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E a letra D. Para no meio da pista e aciona as luzes de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21. De acordo com o CTB, no artigo 40, estamos falando do CTB com as alterações já em vigor. O condutor manterá aces os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Letra A. A noite. Letra B. Mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina e serração. Ou serração. Letra C. E somente à noite. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta à noite. Tem que se utilizar luz baixa. E também, durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou serração. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias. Letra A. Além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação. Letra B. Estacionamento e parada quando em serviço de urgência. Letra C. De policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. E a letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. A letra B também está correta. A letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 23. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão. Letra A. Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita. Da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas acima estão erradas. E a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa letra A. Deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Está correta. E a letra B. Indo para a direita. Da via e parando. Se necessário. Também está correta. Elas se complementam. Vamos à próxima questão. Questão 24. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão. Letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Letra B. Aguardar no passeio e atravessar a via. Letra C. Não aguardar no passeio e atravessar a via. E a letra D. Não aguardar no passeio e não atravessar a via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 25. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas. Letra A. Somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares. Letra B. De alarme sonoro e iluminação intermitente. Letra C. As alternativas A e B estão corretas e se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. As alternativas A e B estão corretas e se completam. Então, a alternativa A. Somente quando os veículos estiverem identificados por meio, por dispositivos regulamentares. Está correta. De alarme sonoro e iluminação intermitente. E aqui está se completando. Vamos à próxima questão. Questão 26. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando... Letra A. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Letra B. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares sonoros intermitentes. Letra C. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Veja que fala de iluminação. Não é sonoros. Como aqui está falando. Sonoros. Está errado. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 27. Complete a lacuna. Compete ao... Aqui vamos escolher uma das alternativas para completar a lacuna. Regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos nas alterações do novo CTB. Letra A. Centran. Letra B. Contran. Letra C. Detran. Letra D. Contradif. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Contran. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então... Ao Contran... Compete ao Contran regulamentar os dispositivos... De alarme sonoro e iluminação intermitente previstos nas alterações do novo CTB. Vamos à próxima questão. Questão 28. Deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Letra A. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas. Letra B. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. Letra C. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem em faixas ou pistas a eles destinados. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Durante o dia e a noite. Utilizar-se de farol de luz baixa. Os veículos de transporte coletivo de passageiros quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas. As motocicletas, motonetas e ciclomotores. Veja que esta é a alternativa mais completa. Então, quando ela está se repetindo, sempre marque na dúvida a mais completa. Aqui no caso a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 29. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão. Letra A. Manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Letra B. Manter acesos os faróis baixos nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos. Letra C. Manter acesos os faróis altos nas rodovias de pista simples situadas nos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. E a letra D. Não manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Manter acesos os faróis das rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Então, observados os artigos 44, 45 e 70 deste código. Letra A. A afirmativa acima está errada. Letra B. A afirmativa acima está correta. Letra C. Está correta em parte. Letra D. Está errada. Somente uma parte da afirmativa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. A afirmativa acima está correta. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Letra B. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Letra C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra D. Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento na faixa a ele destinada pela sinalização e regulamentação, exceto em situações de emergência. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra C. A infração grave deixa o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Questão 32. O seguro obrigatório de privado de danos pessoais por veículos automotores terrestres indeniza as vítimas de acidente de trânsito nos casos de... Letra A. Morte, invalidez permanente e despesa com hospitais e medicamentos. Letra B. Morte, invalidez temporária ou invalidez permanente. Letra C. Apenas morte, invalidez permanente. Letra D. Apenas morte, invalidez e tratamento fisioterápico. E a alternativa correta é a letra A. Morte, invalidez permanente e despesa com hospitais e medicamentos. Questão 33. Para o veículo na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação é... Letra A. Permitido em caso de congestionamento da via. Letra B. Falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. Letra C. Infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista. E letra D. Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Questão 34. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados é uma placa D. A alternativa correta é a letra B. A advertência. Questão 35. A placa, aqui temos a placa, regulamenta. Letra A. Duplo sentido de circulação. Letra B. Siga em frente. Letra C. Pedestrian de pila direita. Letra D. Sentido circular obrigatório. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Duplo sentido de circulação. Veja que tem o sentido. Duplo sentido. Sentido para cima e para baixo. A seta está indicando duplo sentido de circulação. Questão 36. Tempo de reação é aquele que transcorre entre. Letra A. O pisar de freio e a imobilização total do veículo. Letra B. O acionar a embreagem e o freio. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Letra D. Perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Questão 37. Ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se. Letra A. Procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Letra B. Observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Letra C. Saber como fazer o atendimento. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Significa que a letra A. Procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Está correta. Letra B. Observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Também está correto. E saber como fazer o atendimento. Na letra C. Também está correto. Então, todas as alternativas estão corretas. Questão 38. A poluição não prejudica apenas o ser humano. Provoca corrosão na lateria do veículo. Letra A. O dióxido de enxofre. Letra B. O efeito estufa. Letra C. A chuva ácida. E letra D. A fumaça prita. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. A chuva ácida. Questão 39. O motor tem sua parte inferior protegida com uma tampa denominada cárter. Cuja função é. Letra A. Proteger o bloco do motor. Letra B. Guardar e coletar óleo lubrificante. Letra C. Servir como reservatório do radiador. E letra D. Proteger o volante do motor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Guardar e coletar óleo lubrificante. Questão 40. O condutor, para manter um bom relacionamento com o trânsito, deve. Letra A. Atravessar áreas urbanas buzinando. Letra B. Procurar manter boas relações com a família e amigos. Letra C. Cumprimentar todos os condutores. Letra D. Cumprimentar todos os pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. E a alternativa correta é a letra B. E a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra B. E a alternativa correta é a letra B. E a alternativa correta é a letra C. Cumprimentar todos os condutores. Obrigado.